Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, bem-vindo mais uma vez no GamerLiuGames e ó, seguinte, hoje eu quero fazer um react aqui junto de vocês de Dragons Dogma 2. Vocês sabem que tudo que tem saído do game a gente tem trazido no canal, temos cobertura completa, inclusive se você perdeu um ou outro detalhe, até mesmo meu primeiro gameplay dentro do jogo, dá uma olhada, tá aqui no comentário fixado, beleza? E hoje não vai ser diferente porque a IGN soltou o último preview deles, né? Em relação ao game, como vocês podem ver aqui, Dragons Dogma 2 previu nossos pensamentos depois de 10 horas de gameplay. Eu, Kalil, joguei uma hora desse jogo só, mas os caras tiveram muito mais acesso, né? Até mesmo pra fazer essa cobertura absurda, legal pra caramba, nesse mês de janeiro. Então, vamos ver quais são as impressões deles, se tem alguma coisa que é novidade ou não, sei lá. Vamos ver junto, tá bom? Você tá mais que convidado, se for novo aqui, a conhecer o nosso conteúdo, né? A se inscrever no canal também. Vai ser um prazer te receber todos os dias. E você que é veterano, obrigado pela audiência, pelo carinho, por estar aqui comigo, tá? Então vamos lá, vamos ver qual é que é. I thought it would be a simple side quest. The owner of an apothecary enlisted my help to find his lost grandson who had been taken by wolves. As I followed the trail, I heard a screeching noise from up above. Are we ignoring the NPC side? All of a sudden, I'm in a battle for my life against a griffin. It's a monster that's far too strong for my party to handle, but we fight and claw and hold our ground until finally we get it to retreat. I breathe a sigh of relief, then set up at the nearby camp and sleep till nightfall. That sleep is then interrupted by the same griffin, back for revenge. Ha ha. That fight somehow boils over into another battle with a wight, who proceeds to beat me within an inch of my life before I finally take him out, just as the sun rises after an epic 20-minute battle. I'm not sure what's happening now. I know each of the stuff that's crazy, right? None of this was part of the actual quest involving saving the boy. It was just a series of events that cascaded into one of the most unforgettable encounters I've ever had in an open-world action RPG. And it was just one of the incredible encounters I experienced during the 10 hours I spent adventuring through Dragon's Dogma 2's Fantastic. Basicamente, o que esse cara tá falando, eu acho que todo mundo tá lendo e tal, mas me desculpa, eu tenho que comentar, é o lance da aleatoriedade que acontece no mundo do game. E isso é muito legal, né? A organicidade com que as coisas vão se desenvolvendo do nada. O cara saiu pra fazer uma missão simples, uma side quest, onde ele tinha que salvar o neto de um cara. Encontrou um grifo, desceu o cacete no grifo, o grifo fugiu, ele montou o acampamento, de noite o grifo voltou pra vingança, apareceu um outro monstro, enfrentou e o bagulho foi muito louco. Então ele tá comentando que Dragon's Dogma 2, né, tem esse lance, né, de organicidade e pelo que a gente viu, é uma das coisas mais incríveis que ele já viu em um jogo de mundo aberto. Ponto positivo, legal. Open world. While I didn't get to start from the very beginning, I did get to begin with the creation of my own pawn. Pawns, for those unfamiliar with the first Dragon's Dogma, are AI-controlled companions that gain gear, skills, and experience from your game. And then take all that with them online where they can be hired by other players to be companions in their own games. I'm not gonna... É igualzinho o primeiro jogo, pessoal. Você monta o seu peão, você coloca atributos nele, o que você quer que ele seja, e depois disponibiliza pra que outros usuários, né, outros jogadores possa utilizá-lo. E se for no mesmo esquema do primeiro, né, essa galera tem como dar presentes pra ele. Isso é legal. Spend too much time on either pawns or character creation, especially because we've already made those videos. But what I will say is that pawns are integral to one of my big takeaways, which is that exploration and discovery in Dragon's Dogma 2 feels much more natural than ever before. First and foremost, there are no more quest boards. There are no markers that appear above people's heads, letting you know who's got a quest, and any sort of symbols placed on your map to let you know... Olha aí, cara, ó, tem um detalhe que ele falou aqui que eu achei muito, 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 muito orgânico e que vai exigir de cada um dar uma fuçada. Não tem mais quadro de missões, pelo que ele falou aqui e tal, né, e o mais interessante é que não tem mais nenhum sinal, nenhum nada na cabeça de ninguém mostrando que o cara, ou a mina, ou seja lá quem for, pode nos disponibilizar missões secundárias. Então vai ser mesmo que um jogo de busca coisas, cara. Meio que se você entrar numa cidade, você não vai ver missão secundária com ninguém. Pelo que ele tá dizendo aqui, é isso que eu tô entendendo. Você vai ter que sair falando com a galera pra ver o que cada um deles tem pra dizer e se tem pra dizer alguma coisa. E no meio dessa galera, podem surgir missões. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, mano. Não há mais painéis de missões. Olha lá, ó, não há marcadores que aparecem em cima da cabeça das pessoas, informando quem tem uma missão. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha que louco. Então, pelo que eu entendi, nós seremos mais dependentes, né, dos peões, pra nos dar as diretrizes corretas. Então, embora não tenha marcadores na cabeça dos caras, tal, pode ser, pelo menos presumo eu que seja assim, você tá passando por perto deles, o seu peão pode direcionar você a falar com alguém. Talvez. Porque no mundo do jogo, eles fazem isso. Durante o meu teste com esse game, né, o tempo todo que eu ficava perdido sem saber, eu pegava dica com eles. Eles falavam, olha, por aqui, se a gente for, vai encontrar tal coisa, me siga. E aí, eles saem andando, a gente ia atrás e beleza. Será que é assim com as pessoas também? Pode ser, né? Já que ele tá atrelando esse tipo de situação aos peões, pode ser que seja. Pera aí, pera aí. Tá. Olha aí. Os NPCs serão os únicos a abordá-lo com oportunidades pra missões secundárias. Ah, olha aí, cara. O NPC barrou o cara. Sacou? O NPC, com missão disponível, veio falar com a gente, já barrou ali e tal e pá. Ok. Não. Não. Você viu isso? Você viu um urchin em um cap? É, isso aqui aconteceu muito comigo. É, e aqui é aquele lance deles, que eles já comentaram, né? Que é aquela questão, inclusive, se eu não estiver enganado, tem isso no primeiro, né? A questão do NPC já ter sido emprestado pra alguém que fez a missão. E aí, ele já volta com o conhecimento daquela missão. Então, já vai te guiar pra seguir certinho os caminhos, tal. Ok. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ai, que louco, mano. Tá? Over the course of my ten hours, I got to play with a total of five vocations. Fighter. Mage. Warrior. Sorcerer. And trickster. Which you can watch a whole other video all about. Unlike the first game, which had you unlocking advanced vocations simply by leveling up the base ones, the two advanced vocations were actually unlocked via a quest. Black hair. Ao contrário do primeiro jogo, que você... Ah, que legal! Sacou? Para você liberar novas vocações no game, existem missões específicas que vão ser dadas para você e você vai lá fazer, por exemplo, que nem ele falou aqui, ele tinha que pegar lá uma espada grande e um bastão, não sei o que lá. E aí, quando ele pegou, essas duas vocações foram liberadas para ele. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Legal, legal. Obrigado. Também adiciona alguns mais tricks ao seu repertoire. Diretor Hideaki Itsuno ouviu o feedback que o Warrior não sentiu como uma vocação super viável no primeiro jogo e, por isso, trabalhou muito para dar-lhes alguns elementos para trazer suas fortes. Para começarmos, nós já acertamos a ofensão do Warrior e o poder destrutivo, até o ponto em que é infelizmente. Em interesse, suas habilidades levam um pouco mais tempo para executar. Isso faz a vocação um pouco difícil de usar, mas é onde o atalho começa a jogar. Foi o que eu senti também. Essa vocação, pelo que a gente ouviu os caras comentar, é a vocação de Guerreiro, Warrior e tal. É a vocação mais cabreira que existe, a mais forte. Tem lá um golpe concentrado dele lá que ele derruba um monstro. A gente já viu esse clipe, ele derrubando um monstro num único golpe e tal. Só que, embora ele tenha todo esse poder, para você poder usar esse poder é complicado, porque ele é lento, é uma espadão que ele utiliza com as duas mãos. Para dar esse golpe que eu falei, ele tem que concentrar um poder absurdo por alguns segundos severos ali e depois utilizar. Então, não necessariamente pode ser o mais interessante e que vai servir para você, sei lá. Mas eu ainda quero testar. Eu não gosto de personagens que é muito lento, eu gosto de personagens mais rápidos, tipo o próprio ladrão. Eu acho que ele é o mais rapidão ali, eu acho da hora. Mas eu tenho quase certeza que a minha primeira run no game vai ser com o padrão mesmo ali e tal, lutador e vai que vai. Mas é interessante esse guerreiro aqui. Para quem quiser testar, eu acho que vai ser uma pegada diferente. A gente olha para ele e para o lutador, a gente pensa que é a mesma coisa. Eu pensava que era a mesma coisa, mas não é. Tem grandes diferenças. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Carregar. E atacar. Olha lá. 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 E assim, eu não sou muito fã de mago nesses jogos, eu acho que, mano, eu acho que eu não me lembro se eu já joguei de mago em algum lugar, feiticeiro, essas coisas que atacam que tem o seu gameplay focado a Zoner, né? Você fica distante, mandando magia e tal mas eu ouvi a galera comentar que mago né, tal, é um dos mais cabreiros que existe quando você tá com ele tudo upado e com os poderes mais loucos, né? Se você já jogou de mago no primeiro game, comenta aqui se realmente é isso, se o cara fica extremamente da hora conforme o gameplay vai avançando, você vai upando e liberando as habilidades. Eu tenho esse essa dúvida, né? E eu queria que vocês que jogaram muito mais, me dessem esse feedback sobre o mago, tá? Não me chama muito atenção, olhando assim, tá ligado? Mas talvez com vocês comentando não, Calil, realmente vale a pena, depois no endgame eu vou ficar louco, quem sabe a gente dê uma chance não sei, o que você acha? É legal? Não é? Comenta aí. Quatro vezes o tamanho do primeiro globo e o meu experiência de checking out o mapa e de wandering through só uma pequena parte de baixo It's big, but it's also dense, with exciting encounters both on and off the beaten path that were paced nicely so I wasn't constantly slowed down by back-to-back battles, but I also never went too long without having something to engage with. One thing that was important to Itsuno and the team at Capcom was making sure that the players really felt the distance that they were traveling as they explored. To that end, fast travel is very limited like in the first game. You can only travel between discovered port crystals, and every time you do, you must expend a fairy stone, which are highly valuable items that don't come cheap and aren't easily found. That's right, guys. Fast travel is like the first game, it's limited, it's cabreiro, the guys want to explore it. I've already made my opinion, I've already talked about it. I think it should have, yes, fast travel. There are players and players, and since the world is four times bigger than the first game, which apparently was absurd, I think it would be a good addition to fast travel. and who didn't want to use it, wouldn't use it. Red Dead Redemption 2, for example, you rarely use it for a trip. And you can use it all the time, montando the acampments, but you don't use it. Why? Because the world is so delicious, immersive and divertido to explore naturalmente, that you don't use it. So I think that forcing the player to explore, which is what they're doing here, removing, not adding, I think it would be a good sign. I think it would be a good sign, because they're forcing the player to explore, and sometimes it's not what the guy wants. If you pick a item, if you want to travel quickly to another place, if you have a option, you will. Ah, but I don't want to, I'm recusing because it's very good to explore. Okay, you will explore, but you have a option for the player, you know? So, I don't know. Ah, Calil, but the first one was like, I know, but this one is a sequence. The sequence should have as obligation to innovate, or change, or add some things, right? Don't bring literally what we have in the first game with beautiful graphics. That's my opinion. Okay? Do you agree or do you agree? Comment below. Another option you have for getting around is using an oxcart, which is relatively cheap, but they are limited in the fact that you can't choose where you travel. The main one that I found, only went from the capital city of Vernworth to the checkpoint town, which was far to the west. You also have to consider that oxcarts are not a completely safe way to travel, as they often will be ambushed by all manners of beasts. Of course, you can just hoof it on foot, which is where you'll truly feel the weight of that distance, especially due to the new health restoration mechanic known as the Lost Gauge. In the first game, you'd be able to heal your entire life bar by using health restorative items, and recoverable gray health with spells. In Dragon's Dogma 2, however, every hit diminishes a portion of your max health, and the only ways to restore it are either by finding a campfire to rest at or returning to an inn and resting for the night. Fortunately, if you rest at a campfire, you can also cook some meat and get some much needed buffs in addition to restoring all of your life. But there's a risk involved with resting at a campfire as well. The flames may attract monsters to your campsite, and as I mentioned at the beginning of this preview, you could actually wake up to an angry griffon coming back to finish what it started. What it all comes down to is this. Virtually every action in Dragon's Dogma 2 has some combination of a cost and a risk tied to it. Fairy stones are risk-free travel, but they come at a very steep price. Ox carts are a low-cost but moderately risky method of travel, and traveling on foot is free but extremely risky. Then you must also consider whether it's worth it to press on in a questline with low max health or backtrack to a town to resupply, whether you should avoid fighting the giant tanky ogre or risk it all on trying to bring it down for both the experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these look, guys, sometimes this guy is talking and I just hear blah 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 because I'm looking at the gameplay, I'm so passionate about this thing, I'm so passionate about this thing, man, oh, that's a good idea of playing this here. You too? You too? You too? You too? You too? I'm looking at what the guy is talking about, but I'm looking at it, I'm looking at the gameplay, I'm looking at it like... Caraca, man, the time I have the game complete to play, that's good. This game is so beautiful, man. Caraca, my god. These were the path, old experience and rare material reward, whether you should keep on the less dangerous beaten path or take a detour into the unknown. In the 10 hours that I played, these were very compelling decisions to have to make, but the real test will be whether those decisions remain compelling or turn exhausting in hour 20 or 30, when the map has expanded dramatically and you still have quests remaining to complete in a town that you're super far away from. Hypotheticals aside though... Prestem atenção no que esse cara tá falando. E aí, encaixa muito bem com aquilo que eu acabei de comentar com vocês, né? Por enquanto é da hora caminhar e tal, não sei o que, eu joguei 10 horas e tal, mas será que depois que eu jogar 20, 30, 40 horas, e o mapa estiver extremamente maior, e eu estiver lá no final do mapa, precisar voltar lá atrás, mano, e eu tiver que fazer isso caminhando, será que não vai ser exaustivo? É isso que eu quero dizer, entendeu? É isso, mano. Tô vendo que não é só eu que penso assim. Eu acho muito legal a ideia de exploração, mas ainda assim, eu acho que isso não deve obrigar o jogador a fazer isso, sabe? Tem que ter uma opção. Nem que seja uma montaria pra ir mais rápido, saca? Pra você ir cavalgar. Ah, não tem... Eu sei que não tem no primeiro. É evolução. É o segundo. Deveria ter alguma coisa, saca? Isso é bonito, mano. É tipo legal, mano. Tio bem, mano. Super bonitinho, mano. Eu ainda ainda não tenho um jogo, com certeza. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Galera, esse é o preview final da IGN em relação ao game. Não sei se ainda trarão mais conteúdos, eu acredito que não. A gente está aí no dia 27 já, finalzinho do mês. E esse mês seria o mês de cobertura deles. Então, tudo que eles fizeram até aqui foi para propagar o game. E achei que mostraram muitas coisas legais. Me deixaram ainda mais animado e hypado pelo game. Obrigado por isso, IGN. E é isso, caras. É isso. Eu estou aqui com o meu kitzinho de Dragon's Dogma 2 que a Capcom mandou. Beijo, Capcom. E estou aguardando o game junto de vocês. Com certeza, 22 de março vai ser um dia marcante para nós aqui, porque estaremos jogando esse game junto de Horizon Forbidden West no PC, junto de Ascensão do Ronin no PlayStation 5. Caraca, mano. Dia 21 e dia 22 está cabreiríssimo. Só lançamento bravo. Obrigado pelo carinho. Beijo no seu coração. Então, comenta o que você tem achado desse vídeo, das novidades que nós trouxemos e acompanhamos juntos. Qualquer novidade significativa do game, não tenham dúvidas que nós traremos aqui também. Tem algumas entrevistas dos diretores que eu ainda não tive tempo de traduzi-las todas. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer. E a gente volta aqui para reagir e debater mediante aquilo que eles estiverem comentando, tá bom? Beijo no coração. Sucesso. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.